Olá, ser doador de órgãos ainda é um tabu para um número mínimo de brasileiros. Em busca de conscientizar quem ainda não entendeu a importância de doar órgãos, os cursos de enfermagem, fisioterapia e nutrição do Centro Universitário Franciscano realizaram atividades no Calçadão de Santa Maria. Nesta edição, o Jornal da Unifra mostra a importância de salvar vidas com essa atitude solidária. E também, Grupo de Assistência Multidisciplinar Integrada aos Cuidadores dos Portadores da Doença de Alzheimer realiza atividade cultural no Centro Universitário Franciscano e celebra o Dia Mundial da Pessoa com Alzheimer. A exposição Uma Visita pelo Tempo se despede do público na próxima segunda-feira. Ao mesmo tempo, a Sala Angelite Stefani recebe uma nova amostra. Em 27 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Mais que salvar vidas, a atitude representa um ato de solidariedade. Ao encontro da ideia, os cursos de enfermagem, fisioterapia e nutrição do Centro Universitário Franciscano se uniram para chamar a atenção sobre a importância de ser doador. O Jornal da Unifra acompanhou a ação que ocorreu no Calçadão de Santa Maria e que revelou bons motivos para todos nós incentivarmos a doação de órgãos. Ele é o símbolo da campanha. Porque ele marca bastante o dia de conscientização, que é dia 27 de setembro, de doação de órgãos. Além do laço, cartazes e faixas com mensagens que reforçam a importância do ato também foram levadas para o centro. Mas foram através das abordagens que os argumentos e dúvidas sobre o processo de doação puderam ser melhor explicadas. Também esclareceu que a gente pode colocar que tu fala para o familiar e mesmo assim tu coloca no canhotinho da tua identidade que tu quer ser doadora de órgãos. Achou importante essa informação? Muito importante. É uma atitude muito importante, mas as pessoas também têm que se sentir à vontade para fazer isso. Mas a gente está conscientizando que se eles tiverem interesse para eles deixarem o familiar informado. E esse é um dos passos mais importantes para que o Brasil alcance números de doadores cada vez maiores. É preciso deixar claro para os outros que você é um doador. Foi o que fizeram há 20 anos essas duas irmãs. A gente estava andando na rua, que a gente sempre anda junto, né? Chegaram o pessoal, devia ser, não sei se era enfermagem, o que era na época, acho que era enfermagem. E fizeram umas perguntas se a gente gostaria de ser doador de órgãos. E a gente assinou, inclusive, né? Que a gente era doador de órgãos. Por que vocês decidiram tomar essa atitude? Porque eu acho muito interessante, né? Poder salvar mais vidas. Uma vida pode salvar três, quatro mais. Então, é muito importante já que a gente pode deixar esse legado já, uma boa virtude, um bom exemplo, né? Para salvar mais vidas. Felizmente, atitudes assim são cada vez mais comuns. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2016, houve aumento de 19% no número geral de transplantes no país. Destaque para cinco órgãos. Coração, rim, fígado, medula óssea e pulmão. O mais difícil numa doação de órgãos é a sensibilização dos familiares, né? Naquele momento difícil, de dor, de luto, saber que a vida daquela pessoa, daquele ente querido que se foi, pode salvar várias vidas. No ano passado, o Brasil registrou mais de 2.983 doações. O maior número de doadores efetivos da história. Foram 357 procedimentos e um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Fruto de trabalhos como esse, de conscientização, de apelo para que novas pessoas se tornem doadoras. A gente tem o contato mais próximo com o paciente. Então, a gente com certeza pode ajudar a sensibilizar as famílias a serem doadores de órgãos. A gente, porque o que falta para as pessoas é a informação a respeito disso, porque isso é um ato de amor muito grande, de solidariedade com o próximo. Então, o nosso papel é sensibilizar as famílias dos pacientes. Mas, para se alcançar resultados ainda melhores, só conscientizar não basta. É preciso também mais investimento em profissionais atuando junto à causa. Em São Paulo, há 30 equipes para fazer o transplante de fígado. Já em Minas Gerais, há três. Então, isso é uma má distribuição para fazer esses transplantes. Em Santa Maria, o Hospital Universitário é a única instituição que realiza transplantes. De 2008 a agosto de 2015, foram realizadas 120 doações de medula óssea e 117 transplantes renais. O Hospital de Caridade não realiza transplantes, mas atua na captação de órgãos. Os dados fazem parte de um levantamento feito pelos acadêmicos do curso de medicina da Unifra. É tudo pelo Sistema Único de Saúde, então eles deram todo um estudo para estimular também as pessoas para a questão da doação. Veja quais órgãos podem ser doados. Coração, pâncreas, osso e medula, córneas, pulmões, fígado, rins e pele. A lista já é bem conhecida da dona Fátima lá do início da reportagem. E o que ela também sabe sobre doação é o sentimento da atitude. Me sentirei feliz em saber que alguém está com o meu pedacinho. Como eu estou com um pedacinho de uma pessoa aqui no nariz. O que a senhora recebeu? Eu recebi uma cartilagem no nariz de uma pessoa que estava morta. Muito importante essa atitude? Muito. Muito importante. Obrigado.